Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes de eu mostrar pra vocês todas as coisas que eu tenho aqui naqueles mínimos detalhes, bora lá conferir como é que foi o nosso resgate aí eu já volto aqui pra mostrar todas as coisas pra vocês. Tem uma caixa aqui, tá vazia. Olha, parece ser uma planta. Vamos dividir um espaço. Nossa, olha aqui. Aquela coisa que eles inventam. Olha, um potinho. Olha só, tá cheio das caveiras aqui dentro. Ó, tem coisa aqui. Uma planta. Tá até aberto aqui, ó. Plástico. Uma caixa aqui. Vamos ver. Só embalagem. Veja, esse aqui é lixo. Então é isso. Aí já deu um caldão. Nossa. Vamos levar essas caveiras aqui pra ver pra quem que a gente vai, vai dar elas. Então é isso. Bora pro próximo. Tá escuro. Ó. Tem um prato ali. Subir. Ai, gente. Subir. Não é um. É um jogo de prato ali. Olha. Vem 20 pratos. Uma caixa lacrada. Ó. Tem coisas aqui, ó. Olha só. Nossa. Olha isso. Olha isso. Uau. Olha. Gente, quantas coisas tem aqui. Nossa. Ai, a minha sacola eu deixei lá no carro. E agora? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Até eu me acostumar que eu tenho que trazer junto. Vou pegar essa caixa aqui. Peraí. Nossa. Essa aqui também é uma baita numa caixa, né? Vou colocar aqui. Peraí. Assim. Quanta coisa legal. Tem umas coisas muito bonitas aqui, ó. Mas depois eu mostro pra vocês os mínimos detalhes tudinho. Vamos encher essa caixa aqui. Olha isso. Nossa. O importante é salvar de ser triturado, né? E a gente dá um destino pra essas coisas aqui, ó. Tem uma caixinha aqui. O que será esse aqui? Tem coisas. Opa. Tá pulando. Eu quero ser rápida. Olha. Olha. Do Homem-Aranha. Uma fantasia. A gente tenta, né? E rápido. Tá enchendo a caixa. Ó. Vou colocar essas aqui, ó. Literalmente encheu. E tem essas aqui, ó. Que tá lacradinha ainda, hein? Aqui, ó. É só isopor. Nossa. Tem mais. Ó. Lacrada também. E mais uma aqui. Ó. Essa aqui até tá meio que aberta. Isopor. Isso aqui tá pesado, hein? Será que tem algo aqui? Ah, é. É balão, mas tá... Furado. Caixa. Deixa eu ver o que é esse aqui. Ó, tem um negocinho aqui. Era um bomboleia, mas tá tudo amassado. E é isso. Vamos dar uma volta aqui. Ó. Ó, mais um prato. Então, foi tudo isso. Gente, quanta coisa. Olha só o tanto de coisas que eu tenho aqui. Eu vou aproveitar essa caixa aqui que eu peguei no dumpster, gente. Pra ir colocando as coisas, ó. Eu já arrumei tudo bem bonitinho pra poder mostrar pra vocês, né? Que eu gosto de mostrar sempre, nos mínimos detalhes, né? Vocês já perceberam isso. Então, ó. Aqui tem muitos pratos. Só que, olha só, que lindo que eles são. Não dá nem pra saber qual é mais bonito. Ó, desse aqui, foram três desse modelo aqui. E venham ver quantos pratos que vem aqui. Nesse aqui vem oito, ó. Oito pratos em cada pacotinho desse aqui. Ó, esse aqui também é bem bonito. Olha isso. O detalhe, né? Muito bacana. E olha só quantos dos mesmos modelos, ó. Bastante, né? Ó. Ah, não. Esse aqui é diferente. É, esse aqui é diferente. Será que esse é só um, então? É, mas, ó. Verde, né? Bonito. Olha só esse aqui que bonito. E aqui tem um monte, tudo do mesmo, ó. Mesmo modelo. Olha só. Por questão de prato, não vai ser, gente. Ó, não vai faltar, hein? Esses aqui são pequenos, ó. Esse aqui são quatro, acho que você não me... É, quatro. Quatro desse aqui. E vários desse aqui, ó. Que tem uma folha. Olha isso. Aqui. Ah, esse aqui é igual aquele grande lá, ó. Vários pequenos. Vamos colocar aqui. Olha esse aqui. Que bonito de rosa. Legal esse, né? Ó, esse aqui também tá bem bonito. Esses aqui são todos diferentes. Olha isso. Espetáculo esse aqui. Esse aqui vem dezesseis. Nossa! E esse aqui? Esse aqui também vem dezesseis, ó. Ó, esse aqui vem oito. Esse aqui são... Todos do mesmo modelo? Acho que sim, né? Não, esse aqui é diferente, ó. Esse já não é igual. E esses aqui são todos os mesmos. Aqui. Agora, olha esses aqui. Ó, os detalhes. Que coisa linda. Olha só. Espetáculo, né? Olha esse. Nossa! Muito bonito. Ó, esse aqui. Aí tem assim. Esse aqui são dois, ó. Ó, cada um vem vinte. Pensa, aqui tem quarenta pratos. Olha esse. Esse aqui também vem vinte, ó. Bastante, hein? Gente, é muito prato. Pratos que não se acaba mais, hein? E aqui são guardanapos, ó. Tem assim. Aí tem esse aqui. Tudo que combina com os pratos, né? Esse aqui em forma de controle de videogame. Olha esse. Aí tem assim, ó. Infantil, né? Esses aqui de borboletas. Olha isso. Esses aqui foram três desse. Aí tem assim, ó. Tem de peixe. Ó, esse aqui que bonito. Tem assim também, ó. Mais um de peixe aqui. Olha esse. Esse aqui também é bem bonito, ó. Bem vindo. Ah, esse aqui combina com o prato, ó. Tem mais um de borboletas com flor. Olha esse. Esse aqui é igual. Ó. Dá até dó de usar de tão bonito que é, né? Ó. Então. Tudo isso de guardanapo. E aqui são mais pratos, só que daquele que eu já mostrei grande, só que pequeno, ó. Um monte. Bastante também. Aí aqui tem essas duas decoração de Halloween, ó. Mas eu peguei só pra mostrar bem pra vocês. Olha isso. Que coisa, né? E esses aqui, ó. Até que são simpáticos. É um casal de caveira. Cada coisa que eles inventam, né? Cada coisa que eles inventam, né? Nossa. Aí, gente. Aqui temos uma planta muito grande, ó. Tá aqui o vaso dela. Então, vai dar conserto, ó. Só colar ali. Ficou bom. E eu tava olhando o valor dela. Esse valor aqui, olha. É surreal, hein? Olha isso. 100 dólares. 99, 99. 100 dólares. E aqui, esse valor aqui é no Canadá. 100 e... Praticamente 130. Mas um bom valor nisso aqui, né? 100 dólares. Nossa. Colocar ela aqui. E aí temos um organizador. Olha isso. Eu não vi se tá tudo aqui, ó. Mas parece que sim, ó. Tem as rodinhas ali e tal. Aí, ele é assim. Olha que legal. E tá aqui, ó. As três partes, que é essas aqui, ó. Também tá aqui. E aqui temos, ó. Isso aqui é pras crianças brincar, fazer enfeite de Natal, ó. Aquelas bolinhas que a gente coloca na árvore, sabe? Olha só. Sempre nas lojas tem essas coisinhas aqui pra eles ir montando. Ai, tem coisinha de servo. Esse aqui é envelope pra cartão. E aqui... Olha, são lápis. Vem 12 lápis. Olha isso. Nossa, que legal. Parece de jornal, né? Ó. Que diferente. Será que isso aqui é orgânico? Parece, hein? Isso aqui é top. Uns lápis até bem bonitos, né? E aí, temos uma fantasia do Homem-Aranha. Tamanho médio. E tá aqui, gente, ó. Tá ali, ó. A bichinha. E temos quatro caixas. Ó. Deixa eu ver se é três que tá lacrada. Três tá lacradinho ou é... Não. São duas lacradas, é. Olha só. Tcharararam. Tchararam. São balão. Ó. Quantos balões aqui. Olha só. Tudo bem. Embaladinho, ó. Nossa. Ai, vem... Vem... Vem mais coisas. Esse aqui acho que é estrela, né? Ó, estrela. Esse aqui é pra grudar. Ó. Então, aqui são três caixinhas dessa aqui, ó. Que vem aqui dentro. Então, esses... É, esse aqui também é a mesma coisa. Olha lá. Mesmo balão. Ah, esse aqui muda a cor. Esses aqui são bem bonitos também, ó. Que combinação bonita, né? Ó. O que que é esse aqui? Ai, olha esse aqui que legal pra colocar fotos. De formatura. Então, esse aqui é isso. Vamos abrir isso aqui. Só pra gente ver aqui que cor é, né? Nossa, essa tá bem embalada, hein? Foi só passar uma fita de novo, né? Ah, essa aqui é... Dá igual a primeira ali que eu mostrei. Então, gente. Foi tudo isso que a gente conseguiu hoje resgatar do dumpster, né? E... Isso aqui é muito importante porque o que vale é a gente salvar de passar lá o caminhão e, ó. Virar em 10 mil pedaços tudo isso. Então, com certeza, isso vai pra casa de alguém. Vai ter alguém que vai fazer um bom aproveito de tudo isso, né? Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, ó. Um beijo grande no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!